Ah, potente né, umas 800, uma kawasaki Não, vou de boa Eu vou andar devagar igual eu nunca andei com ninguém, prometo Oi? Claro que eu vou Mas só depois que a gente vai dar uns beijos Ui, caramba, é hoje Pode deixar que eu vou bem de boa, tá? Pô, meu amigo já morreu assim, meu Sério? Sério Nossa, não é que grande? Como é que pode ser? Sobe aí, empina um bumbum aqui, você vai ver Bumbum! Oi! Oi! Tudo bem? Então, sou novo aqui no bairro aqui, não sei, não conheço nada aqui, sem saber onde tem que fazer aqui Não, tem um segundo aqui Tipo um barzinho, alguma coisa? Sim E você não quer dar uma volta não? Tem uma brega aqui pra nós dar uma volta aqui Sério? Sério Ah, isso tá bom então Você pode ter tocado? Outro usar um barzinho Earete Ah, isso vai ser Earete Antro Próximo Tem renting Próximo Abre Mas Obvira Toda Dota Toda 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri